Pai, eu não gostava de bordar, eu detestava bordar, porque eu quando vim morar com meu pai, eu tinha 11 anos de idade, né? Então eu vim me dedicar à mesma cultura, já com meus 12, e não gostava de bordar não. Mas um tempo eu fiz assim, porque eu fiquei muito doente, foi o tempo que eu me aposentei, e não tinha o que fazer. Não tinha o trabalho que eu fazia, eu não podia fazer nenhum serviço pesado, nem trabalhar fora, nem tanto nenhum. Eu disse, vou fazer um teste, vou ver se eu consigo bordar uma gola. Aí peguei a mão, foi o bordado, até hoje, quando eu termino o carnaval, que eu não estou bordando, eu fico de agonia, fico de agonia só. Boto figura, cavalo marinho, remendo de vez em quando um pandeiro, umas pisadinhas, e por aí vai. Sobre a Rabeca, a origem dela, que é de origem irábica, e descobri também que a Rabeca é mais antiga que o violino. E todas as músicas que ele me ensinou, onde mais o fundamento de Pai Salu, era no cavalo marinho. Para mim, o mestre Salu, primeiramente um pai, um bom amigo, um professor, um cara que ele não ensinava só os filhos, não, ele ensinava a todo mundo, as pessoas. Um homem de bom coração, barriga cheia, e que é difícil falar de Salu, se não falar de coisas boas. E aí mesmo passando a noite, a vez que eu chegava pela manhã em casa, a vez que eu procurava dormir, aí queria dançar, cavalo marinho, maracatu. Eu vejo Salu vivo, né, porque a continuidade está aí, como todo mundo vê, né, e eu nunca vejo o meu pai como uma pessoa que faleceu, uma pessoa como que está viva, e que o legado dele está sendo dado continuidade por todos os filhos. O Salu é um grande, foi um grande mestre, foi não, ele é e sempre será um grande mestre, um grande inspirador. Mesmo esses jovens que passam a conhecer o mestre através do seu aniversário, através do nosso ensinamento, passam a ter o mestre como seu grande admirador. Sempre na nossa casa, sempre foi muita festa. A gente, para você ter ideia, a gente dormia em Beliz, e em cima do Beliz tinha chapéu de maracatus, roupa de cavalo marinho, boi, o cavalo, tudo pendurado, a gente dormia embaixo. Então a gente já nasceu, o nosso berço era isso, era vivenciar essas brincadeiras. Então isso eu passo com muito amor, com muito prazer para o meu filho, e ele sempre, é alegria, né, sempre, pai, tem cavalo marinho, hoje, pai, quando é que vai ter cavalo marinho, vai ter maracatu. Então é uma coisa espontânea, né, que vai, vai levando e a gente passando, para os filhos, para os meus sobrinhos, para os amigos, para cada vez mais, é, essa fonte ficar cada vez mais cheia, né. Como o pai dizia, essa fonte nunca seca, eu acredito, nunca seca. E quando a mãe tira a água, mais a água é boa. A gente vamos celebrar, se ele tivesse vivo, os 70 anos dele. É dia 12, o dia que ele nasceu, e a gente vamos fazer uma grande homenagem a ele no dia 14. Do jeito que ele mais gostava, com o cavalo marinho, com o terno de maracatu e com o forró. De tudo vai botar um pouquinho. E aí 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 E aí